Música Até vencer Ele é homem de guerra Ele é Deus destaqueiro Bendito seja seu precioso sangue O sangue do poder Chegou a hora da libertação E com fé dessa ele fez dão Confessa agora os teus pecados Nos atuarão de interno Para você se devorar Confessa agora a tua vitória É o meu dia do amor E em nome de Jesus Seja curado Receba a libertação Abre a porta do teu coração Para que senta Abra a porta do teu coração Porque ele vai te abençoar Confessa agora a tua vitória Profetiza o teu irmão E em nome de Jesus Seja curado Receba a libertação Abre a porta do teu coração Para que senta Abre a porta do teu coração Para que senta Porque ele vai te abençoar Abre a porta do teu coração Observatório Nacional 10 horas 40 minutos Abre a porta do teu coração Para que senta Você vai te abençoar E você vai te abençoar E com fé peça ele fez dão, confessa agora os teus pecados, nos atuarão que ele quer, a você se deverá, porque se adorar a tua vitória, profetiza a Deus, e em nome de Jesus seja curado, receba a libertação. E com fé peça ele fez dão, confessa agora os teus pecados, nos atuarão que ele quer, a você se adorar a tua vitória, profetiza a Deus, e em nome de Jesus seja curado, receba a libertação. Abre a porta do teu coração, para Cristo entrar, abre a porta do teu coração, porque ele vai te abençoar. Abre a porta do teu coração, com fé peça ele fez dão, confessa agora os teus pecados, e em nome de Jesus seja curado,